Olha que dia lindo galera Olha que lindo aqui galera Agora sim, salve, salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Olha o fogueira aí Molhou, já era Galera A gente viu um jet ski afundar na nossa frente Gravei um pouco pra vocês Ajudamos as pessoas que necessitavam Depois que a gente viu que elas estavam de ajuda, lógico E eu vou mostrar um pouco pra vocês Do que aconteceu nesse acidente, tá bom? Vou mostrar pra vocês também A minha cunhada galera, ela caiu mano Nossa velho Se arrebentou Então deixa aquele like, escreve no canal Que esse vídeo tá muito bom E o jetão tá aqui ó, tá funcionando agora Tudo certinho Só preciso colocar carga na bateria Que acabou a bateria, tá bom? Então deixa aquele like Inscreve no canal Vem pra esse vídeo, fica ligadinho até o fim Que eu garanto que esse vídeo Além do aprendizado aí, enfim Toma cuidado com o jet ski Galera, pelo amor de Deus Não é brinquedo Acidentes acontecem, mas não é brinquedo Vocês vão rir muito no fim Com a minha cunhada O tombo que ela levou Foi sensacional Então deixa aquele like Segue no canal Vem pra esse vídeo Que vocês não vão se arrepender Bora aqui, bora Cadê os peixes? Nada, nada, borrachinha Nada Esses pescadores aí, tio Olha, olha Pula pra fora Olha, piti Olha, piti Aí galera Tem que cuidar também Esse portão tá foda Dá uma lixada nele aqui Rapidão Já lixei essa parte Não sei se dá pra vocês verem Tá lisinho Olha aqui embaixo Ó, tudo ásper Então eu vou lixar E vou invernizar rapidão Aqui tem que cuidar Tem que fazer manutenção Senão a casa cai, galera Bora que bora Nosso pra vocês pronto Galera, dei uma pauta no portão ali Dá uma olhada Fechar logo uma bolha aqui Acabou com a azul Vamos pescar no frio Com o vento Quero que se lasque Bora pescar Vamos pegar algum peixinho Depois nós vamos voltar E terminar o portão lá Deixa eu achar as minhocas aqui Não é limpinho ainda, hein Vamos ver se nós pegamos algum peixe Tá um frio da lasqueira Aqui as minhocas, galera Tá um frio da lasqueira Mas bora pro barco Aí galera Por causa da cordinha Que a gente pôs ali, ó Tem que sair assim Com o motor levantado No remo E depois baixa Senão Dá bosta Galera, tá muito frio Eu duvido que a gente Pegue algum peixe Sério Tá muito frio, véi Quero ver nós pegar algum peixe Você é louco, véi Aí galera Motorzinho de quinze, ó Andar pra porra E o friozão E o friozão Aô, riu demais Esqueça tudo Se bota, véi Se bota que tá frio Galera, aí ó Já pus a minhoca Vamos ver Aqui parece que tá vendendo menos Então tá melhor Galera, mas quero mostrar uma coisa pra vocês Olha essa casa que legal É tipo uma fazenda, galera Que tá filmando a represa Essa Olha só, galera Muito bacana, hein Sensacional, olha A gente encostou aqui nos aguapé Que tem essa ilha E Bora que bora, né Bora pra água Se eu pegar eu mostro pra vocês Aí galera Saiu uma tabaranazinha, pelo menos Inclusive mordeu eu, véi Fui pegar ela, mordeu eu Eu vou sortar Tá baranazinha Com frio e tudo Tá baranazinha E as unem cardume Pode ver que vai sair mais Para, Gato Que eu vou te soltar Os peixes tá difícil Então nós vamos fazer o que, Tui? Churrasquinho, né? É, queimar a carne, né? Pra variar Então Já começamos aqui, galera Já acendi aí, ó Vamos comer uma carninha E depois Lógico Nós vamos voltar pra água E tentar pegar mais uns peixes lá Ensinar esses moleques a pescar aí Bora pra água Bora Aí galera Franguinho Ficou no tempero um dia Na linguiçinha E olha só Um contra com manteiga Hum Esqueça tudo, hein? Bora que bora Que o sol tá atorando E logo, logo Nós vamos pra água Pescar de novo Olha lá, galera Os caras tão brincando aqui Ó Acabaram de afundar Um 260, olha lá Ali um 260 HP Um RXP O cara virou o jet E não desvirou rápido Olha lá Já era Esse aí Supercharger Painel nem se fala Motor Foi tudo pro saco Então Sorte que a lancha do Costelão Não, sorte que a lancha do Costelão tá ali, ó A lancha do Costelão tá ali, ó E ajudou eles Porque se não, galera Se a lancha do Costelão não estivesse ali Com o meu barco aqui Calma aí Senão o zoom vai zoar Com o meu barco aqui Eu não puxava, galera Nem a pau Não conseguiria Então A lancha ajudou eles ali Se não Mas tava só o biquinho pra fora, galera Afundou totalmente Como eu falei Eu tava até falando pro Arodo O biquinho fica Não chega a afundar 100% Mas já era Zoou muito Cara, sorte que a lancha do Costelão ajudou Olha lá, galera Era um RXP260 Top Tava andando demais aqui na frente Demais Só que o cara virou ele Eu acho que Ou, enfim Não sei se era o dono Algum amigo Enfim Virou o jet Não desvirou rápido Ele simplesmente afundou Já era Olha lá, galera Agora o pessoal veio de caiaque Agora vai puxar Agora puxa, galera Veio de caiaque Tiraram, galera Olha lá Olha lá, galera A gente ia lá Pra ajudar eles Que a gente tem a corda O barco nosso não puxa Mas tem a corda Mas eles conseguiram já tirar Olha lá Mas o jet já era, galera Ficou muito tempo Embaixo d'água, olha lá Ficou muito, muito tempo Com uns 20 minutos Embaixo d'água Sorte que a lancha do Costelão ajudou Senão Olha lá, galera Mas o jet já era Olha, galera Tinha gente na água A gente tá resgatando ali, ó A gente tá resgatando ali Tinha um pessoal na água Bora que bora Galera A gente foi lá ajudar Tiramos o jet da água Inclusive tinha criança na água A gente salvou Eu não filmei pra vocês Porque, enfim Na casa das pessoas Já é uma situação difícil Eu não vou filmar Mas, enfim Gente toda com colete e tal Mas tinha criança Então a gente ajudou Tirou o jet E é isso aí Vira que segue Bora aqui, bora Vamos navegar, carai Chama Chama Onde a gente vai A gente conhece gente aqui, galera Dá uma olhada Galera, ó Depois de Salvar os caras lá Agora as minas já estão muito loucas Vamos pular na represa Eu vou deixar um vídeo pra vocês Daquela pessoa ali Caiu ali, ó Eu vou deixar um vídeo pra vocês Onde tá o negócio? Mas agora elas querem pular Dá uma olhada Ô, Rafa Tirar as varas aí Pelas em... É melhor, peraí Deixa eu salvar Deixa eu tirar Deixa eu tirar Deixa eu tirar Nossa, outra pulou Ó lá Não tem uma boia Uma boia? Tá nojento Tem um colete Quer? Vai fazer xixi Ih Mano, não dá Dá Fere no colete E as que você tá fazendo? Xixi É banheiro público agora? A represa? Dá uma lavadinha É galera Deixa aquele like Se inscreve no canal Que isso aqui O bagulho é louco Esse aqui, ó Esse em vez de tá se ocupando Com outras coisas Tá lá Ligando caixinha de som É Vai Você vai pular de novo É galera Esse foi feriado Fim de semana A gente vai gravar mais vídeos pra vocês Vou deixar um spoiler A gente vai gravar numa casa em campus Que a gente alugou Nos próximos vídeos Coisas bem legais pra vocês Galera Quanto ao acidente ali Só deixar uma coisa bem clara A gente não foi Salvar e ajudar antes Por dois motivos Uma, porque a lancha do Costelão Já estava ajudando Porque o nosso barco Por três motivos na verdade Porque o nosso barco De motor de 15 Não puxa aquele jet ski Enfim Não tem força E o terceiro e principal Galera A gente não viu que tinha gente na água Precindo de ajuda Tá bom? Senão a gente ia prestar socorro na hora A lancha do Costelão ajudou As crianças que estavam na água Colocou pra dentro da lancha E eu peguei de dentro da lancha E levei pra casa Dos pais Tá bom? Na verdade o pai estava no jet ski Com as crianças O dono do jet ski Que estava na casa Tá bom? Então foi isso que aconteceu A gente gravou O que deu pra vocês Não sei se foi imprudência ou não Claro, todo acidente É algum tipo de imprudência Mas Enfim, aconteceu Saiu todo mundo bem As crianças tomaram um pouco de água Mas estão bem Tá tudo certo Enfim, é só danos materiais mesmo Que foi o jet ski O dono é mecânico Então parece que vai salvar o jet Ontem mesmo ele estava tentando dar umas partidas No fim Parece que deu Pegou um pouco assim Ele limpou os conectores Sei lá Mas o painel tinha bastante água Enfim Houve estrago sim Mas a vida que é mais importante Está salva Tá tudo certo Então é isso aí galera Deixa aquele like Estreve no canal Fechei um portão Já que dá mal trabalho Guardamos o jet ski Bora só arrumar a casa E meter marcha Vou terminar de invernizar o portão lá em cima Até mostrar pra vocês no fim Galera e no fim Eu vou deixar agora pra vocês O tombo Que a minha cunhada levou Vocês viram que elas Estavam causando outra E pulando Se jogando Fazendo de tudo aí Ela tomou um tombo Eu vou deixar pra vocês Agora Aqui Depois desse vídeo Então deixa aquele like Se inscreve no canal Valeu galera Até a próxima E tchau Obrigado Caiu Pô Tomou 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 Tomou